Para que vocês entendam aqui um pouquinho, eu coloquei uma perguntinha. Por que estudo e mesmo assim não vou bem quando sou avaliado? Então vamos considerar que uma pessoa que ela assiste a aula, seja essa aula ao vivo, online, ela acompanha as aulas certinho, ela dedica um tempo estudando, faz as coisas tudo direitinho, tem domínio do conteúdo, porém, quando ela passa por um processo de avaliação, ela tem um desempenho ruim. Quando eu falo em processo de avaliação, não necessariamente uma prova, vamos dizer, escrita, tá? Mas pode ser um seminário, pode ser uma defesa de mestrado, uma defesa de doutorado, pode ser uma apresentação, uma palestra, algo que de certa forma a pessoa está sendo avaliada ou que ela precisa se expor, tá? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter passado por essa situação. Ah, eu estudei, eu sabia, mas na hora H eu não consegui fazer, né? Aquela sensação de deu um branco, né? Na hora certa eu não consegui fazer, quando tudo passou, tudo clareou na minha cabeça, eu tinha total domínio sobre o assunto, mas naquele exato momento eu não consegui desenvolver isso. Se você que está me ouvindo é professor, você deve observar isso também em muitos dos alunos. Muitas vezes a gente percebe que o aluno, ele tem conhecimento, ele tem domínio, mas quando ele está sendo avaliado, muitas vezes ele não consegue desenvolver, tá? Ele mostra domínio na situação do dia a dia, tá? Mas a gente percebe que naquele exato momento que ele está sendo ali avaliado, ele tem uma dificuldade muito grande para estar desenvolvendo, tá? É como se fosse aquela sensação de deu um branco. Estou fazendo uma prova, sabia todo o conteúdo, mas na hora da prova eu não consegui fazer a prova, entreguei a prova e de repente tudo se clareou na minha mente novamente. Eu acredito que todos nós já passamos por isso em algum momento, uns com mais frequência, outros com menos frequência, tá legal? Ou então vocês conhecem alguém que já passou por isso, tá? Quem é professor deve conhecer vários alunos que muitas vezes passam por problemas como esse, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é entender por que que isso acontece. E se a gente entender como que isso acontece, muitas vezes a gente consegue minimizar essa situação, né? Fazer com que essa situação se proceda de uma forma mais interessante, tá legal? Então, vamos lá. Tudo isso que a gente vai falar hoje tem a ver com uma molécula, com uma substância química que é a adrenalina. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito da adrenalina, tá? Eu vou orientar vocês em alguns pontos, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas e já já a gente retoma nessa questão que eu coloquei no primeiro slide, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho sobre a adrenalina. O que que é a adrenalina? Então, vocês têm aqui a estrutura química dela, tá legal? A gente tem aqui um anel aromático, né? Duas hidroxilas ligadas ao anel aromático, tá? Temos um nitrogênio aqui, então faz parte de um grupo amina também, tá bom? E eu tenho um grupo OH aqui também na estrutura. Então, eu tenho um fenol aqui nessa região, né? Por conta do anel aromático mais a hidroxila. Temos álcool e temos uma amina. Então, essa é a estrutura química da adrenalina. O que que é a adrenalina? Ele é um hormônio, tá? Liberado pelas nossas glândulas supra-renais, tá bom? Quando esse hormônio, ele é liberado, significa que o nosso organismo, ele tá passando por uma situação de um grande estresse. Seja esse estresse físico ou seja esse estresse mental. Quando eu falo no estresse físico, no sentido de uma atividade física ou de algum desgaste físico muito intenso que você precisa passar naquele momento. Ou uma atividade que gera muita pressão, um estresse mental muito grande, tá? É nesse momento que o nosso corpo, né, começa a liberar a adrenalina, tá bom? Ela é considerada também um neurotransmissor que prepara o nosso organismo para um grande esforço físico, tá legal? Então, uma atividade que vai demandar muito estresse físico ou mental, o nosso corpo, ele produz a adrenalina, tá bom? Então, esse é um ponto interessante. A gente vai produzir essa substância numa situação de bastante estresse, ok? Bom, quais são os sintomas que nós apresentamos quando o nosso corpo começa a produzir adrenalina, tá? Uma das características é dilatação da pupila. Então, além de falar o sintoma, eu gostaria de discutir com vocês o porquê que isso acontece, tá legal? Então, por que que ocorrem esses fenômenos em relação a quando a adrenalina está sendo liberada? O fato da nossa pupila dilatar é no sentido de aguçar a nossa visão, ok? De deixar a nossa visão exatamente mais aguçada. Esse mecanismo que a gente vai discutir aqui um pouquinho, ele está totalmente relacionado a uma situação de perigo, tá bom? Então, além das pupilas dilatadas, a gente tem a vasoconstrição, que é na realidade quando os vasos sanguíneos se contraem. Então, se a gente tem uma contração desses vasos sanguíneos, consequentemente a nossa pele fica mais pálida, ok? Por conta dessa contração. E por que que isso acontece? Por que que essas alterações acontecem? É um mecanismo de defesa do nosso organismo. Caso você tenha algum corte nesse momento, a probabilidade de sangramentos e de hemorragias é menor, tá? Então, na realidade é um mecanismo de defesa. Os músculos ficam mais tensionados, ok? Porque é uma forma de você, né? Se você precisar correr, se movimentar, você vai fazer isso com mais facilidade. A gente tem um aumento da transpiração. Por quê? A transpiração, ela vai equilibrar a temperatura do nosso corpo. Então, é uma maneira de manter o nosso corpo mais resfriado. Esse é o objetivo da transpiração. A gente começa a ter uma respiração mais rápida e mais profunda, né? Aquela respiração ofegante, com o objetivo de captar mais oxigênio do ar, ok? Então, por isso essa respiração mais ofegante, tá legal? Aumento dos batimentos cardíacos, porque na realidade o sangue está sendo circulado pelo organismo de forma mais intensa. E ele está sendo direcionado para alguns órgãos que são vitais, ok? A gente tem o nível de açúcar no sangue elevado, ok? E o ritmo da digestão também diminui, tá? Então, aqui são alguns pontos interessantes. Por que a digestão diminui? Porque a gente precisa que outros músculos, né? Que outros órgãos, vamos dizer, comecem a trabalhar. Tá legal? Então, o nosso organismo, se vocês forem observar, ele tem todo um preparo para uma situação de estresse, ok? Seja físico ou mental, ok? É um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, quando você começa a sentir tudo isso aqui, significa que tem alguma coisa errada, ok? Então, eu acredito, né? Tem até uma perguntinha aqui, deixa eu tirar, acho que a minha imagem está atrapalhando aqui vocês, mas você já sentiu algum desses sintomas sem que houvesse necessidade de realizar um grande esforço físico? Ou seja, você já presenciou esses sintomas sem que realmente você precisasse disso, você estivesse realmente numa situação que demandasse grande esforço físico, tá? Então, tudo isso acontece, a adrenalina, na realidade, ela é liberada, e o nosso corpo, ele começa a ser preparado, na realidade, para uma situação emergencial, uma situação de sobrevivência. É uma maneira do nosso corpo reconhecer que nós estamos em perigo. E aí, todo o nosso organismo, ele está sendo preparado para uma situação de perigo, tá? Isso é ruim? Isso não é ruim, desde que realmente você esteja numa situação de perigo, ok? É isso que a gente precisa entender um pouquinho. Os nossos mecanismos, né? Nós falamos bastante sobre a questão do sistema de recompensa, que é o sistema de produção de dopamina, ele é perfeitinho, se vocês forem parar para pensar, e ele é extremamente importante, mas ele também pode gerar coisas ruins, como vícios, por exemplo. Então, na realidade, tudo depende de como que a coisa está acontecendo, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando até agora, ele é benéfico, porque é algo que está relacionado com a nossa proteção. O nosso corpo começa a apresentar esses sintomas quando estamos numa situação de perigo, alguma coisa errada está acontecendo. Então, a minha visão precisa estar aguçada, por isso que a pupila começa a dilatar, os vasos sanguíneos se contraem, porque se eu tiver algum corte, eu não vou ter hemorragia, os músculos mais tensionados, para que eu tenha mais energia se eu precisar correr, me movimentar, vou transpirar mais, para manter a temperatura do meu corpo mais resfriado, tá? Respiração mais rápida, porque eu preciso de mais oxigênio, ok? Para correr, para alguma atividade desse tipo, né? Os batimentos cardíacos mais acelerados, porque, consequentemente, a gente começa a mandar mais sangue para alguns órgãos vitais, tá? E o que a gente tem como consequência disso aqui também? Se vocês forem observar, todo o nosso corpo, ele está sendo trabalhado para um mecanismo de defesa, que é o que nós chamamos do nosso sistema de luta ou fuga. Por que esse nome? Porque quando você está em uma situação de perigo, ok? Ou seja, uma situação de um risco muito grande, de medo, de perigo, o seu corpo começa a produzir adrenalina, ok? E a gente ativa o nosso sistema de luta ou fuga. Então, é uma maneira do nosso organismo reconhecer, sentir medo, sentir que eu estou em uma situação de risco, que eu estou em uma situação de perigo, o meu sistema de luta ou fuga é ativado. E o que é esse sistema de luta ou fuga? Eu começo a produzir adrenalina. E quando a gente começa a produzir adrenalina, todas aquelas alterações que eu mencionei anteriormente começam a ocorrer no nosso corpo, tá? Esses riscos, esse medo ou esse perigo pode ser algo real como algo imaginário. O que é algo real? Parece uma cobra na minha frente, ok? O que eu preciso fazer? Obviamente, eu vou me assustar, eu vou identificar que é uma situação de risco, ok? E aí, o que a gente entende na realidade? Se eu tenho uma situação, basicamente, de risco, ok? O meu organismo começa a estar produzindo adrenalina. Automaticamente, o que vai acontecer com o nosso corpo? Comecei a produzir adrenalina, todos aqueles sintomas começam, que nós discutimos anteriormente, eles vêm à tona e, como o nosso sangue, na realidade, ele é direcionado para que você saia correndo, para que você entre em fuga, que seria, vou fugir da situação, ou eu vou entrar em luta, vou entrar em confronto, o que que acontece? O raciocínio lógico, ele passa a ser bloqueado, ok? É aí que começa, né, quando a gente associa isso com situações de aprendizado, com as situações de quando você está sendo avaliado, é aí que a gente começa a ver uma relação entre as coisas, tá? Então, o que que é o sistema de luta ou fuga? O sistema de luta ou fuga é um sistema que está relacionado com o nosso, né, digamos assim, com o nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro, que de certa forma vai acontecer o seguinte, você apresentou uma situação de medo, você apresentou uma situação de perigo, o seu corpo começa a produzir adrenalina, ok? E ele vai preparar o seu organismo para que você entre em luta ou fuga. Então, eu vi uma cobra, opa, o meu corpo identificou o perigo. Então, a gente vai começar a ser, o nosso organismo começa a ser preparado para que eu entre em fuga ou em luta. Esse é o objetivo principal de tudo isso, tá bom? Então, é um sistema, na realidade, nós chamamos dessa forma de sistema de luta ou fuga, exatamente por isso, identifiquei o perigo, duas coisas eu tenho que fazer, né, ou eu saio correndo para fugir da cobra, nessa analogia que eu estou falando com vocês, ou eu vou entrar em confronto. O que que acontece? Aonde que eu quero chegar com todo esse assunto? Qual que é a relação desse nosso sistema de luta ou fuga, que é quando o nosso corpo começa a produzir adrenalina, por que que a gente tem baixo desempenho? Então, qual que é a relação desse sistema, tá, em relação a algumas pessoas apresentarem baixo desempenho quando elas estão sendo avaliadas?